Cinco, quatro, três, dois... Vocês são Zika, bem? Finalíssima! Olá, galera, tudo bem? No dia 6 de julho aconteceu a 37ª edição do Art Battle Brasil e eu estive por lá. O Art Battle é um evento que ocorre mensalmente em São Paulo num local chamado Estúdio e como o próprio nome diz, é uma batalha que conta com a participação de 16 artistas visuais que são divididos em grupos de oito pra batalharem em rounds. E os dois primeiros colocados no primeiro e no segundo round vão para o último, onde ocorre a batalha final. Essa edição do evento foi sensacional e pra quem gosta de arte, é uma parada praticamente obrigatória. Pra vocês vão ver o que rolou por lá. Acabou o pincel do chão, só lhe pôr umas palmas para os nossos artistas. são os artistas, fãs, fãs, fãs. Ai... Gente, para tudo, estamos aqui nesse momento, parte do peito, aqui no Brasil. Uma semana está tudo errado, mas tudo bem, tem problema. A verdade é que eu estou aqui com um artista super top, que é a Zaira, a câmera que eu vou mostrar pra vocês quem que é. Olha que fofo bonito, olha que fofo bonito, ó. Isso aí, a galera linda, maravilhosa aqui com o Rafa. Gente, vocês e mais, muito obrigada por ter que ir. Sua própria câmera boa, assim ó. A gente tem isso aqui, sabe? É só isso, o cara que já foi top que eu aqui, pra que o povo tiveram outro. Dois, nove, cinco, 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 quatro, três. Tá lindo, eu amo vocês. Começando o nosso segundo round de batalha, só na caixa mesmo, ó. Let's go, 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 let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Você acha que é o que Jesus? Eu acho que é o Hélio. Mas na verdade... Não é muito. Top meu, 30 segundinhos Muito top, top Muito top Topster, roof top Chegamos a marca de 20 segundos 7, 6, 5 4, 3, 2, 1 Finalíssimo, acabou o pincel do chão, salvo de palmas para os nossos artistas da grande final da artibela de número 37 O nosso campeão da Letty, parabéns meu brother Quer falar umas palavras nesse mundo aí? Bom, galera, Francisco Lin, nosso campeão, vamos pegar o troféu para ele em nome da organização da Letty Battle, de todos os nossos queridos, dessa moça que quis participar aqui também Parabéns Francisco Lin, o nosso grande campeão da Letty, salvo de palmas E a Camila não está querendo aparecer o vídeo, mas ela está aqui Espero que vocês tenham gostado Feliz aniversário meu amor Feliz aniversário meu amor Que linda que ganha aí Pera aí, acabou? Acabou? Vai pro sino Cara, eu não quero te ver, eu vou com sua família, nossa família Salvo de seu fã Agora, tranquilo Eu quero te ver A CIDADE NO BRASIL